Com relação ao perfil da festa, nós observamos que na época da sua administração era uma organização mais inserida dentro da administração, mais pública, e hoje eu pessoalmente percebo mais uma empresa lá no Parque da Vila Germânica, existe muito setor privado lá dentro, deixou de existir um pouco o cunho público e tem mais o setor privado, as parcerias, por exemplo, agora tem uma cervejaria que fez o pavilhão que tem mais ou menos a mesma área, eu sou arquiteta, eu sei, da área da Famosc, da área da Proeb, então se tem mais assim o foco privado e de repente esse foco privado é que faz com que tenha um pouco, tire um pouco esse perfil do Blumenauense, porque o Blumenauense, ao preço acessível às pessoas, não dá lucro e a partir do momento que tem a presença do setor privado, o foco é o lucro. Eu, na condição do prefeito, eu respeitava toda a programação, nós tínhamos o processo decisório descentralizado para cada secretário, isso foi respeitado além da atividade administrativa, também a descentralizar o processo decisório. Apenas e fechado comigo, uma única decisão em termos de Otoberfest, eram preços que eu queria discutir, eu não admitia que o preço praticado dentro da Otoberfest fosse superior àquele praticado no mercado. Assim nós tínhamos o ingresso barato, nós tínhamos o shopping mais barato da praça era tomado lá durante a Otoberfest, a alimentação mais barata do que em qualquer outro restaurante fora da Otoberfest era praticado lá dentro, ninguém pagava estacionamento porque a prefeitura alugava todos os terrenos em volta da Proeb, contratavam as pessoas, treinavam essas pessoas para cuidar dos carros, daqueles que ali deixavam o carro estacionado, ele não tinha um custo de estacionamento que ele embutia no preço final da festividade, no final do dia, ele indo com ele sozinho, com a esposa, ou então com os filhos. Essa parte eu queria que fosse a festa mais barata para o Blumenau e eles participaram na sua intensidade, nos seus 17 dias. E nós tínhamos uma outra preocupação, buscarmos na Alemanha as melhores bandas que nós conseguimos trazer para cá. Foi uma luta, meia quase desigual, trazermos Helmut Eger. Só conseguimos trazer porque a Sonia, a esposa do Helmut Eger, era uma carioca, era uma brasileira. E o Helmut Eger não queria vir a Blumenau porque ele achava que ele vinha para um fim de mundo, onde ninguém conhecia música alemã, onde ninguém sabia o que era o Oktoberfest. E para convencê-lo, nós utilizamos muito a Sonia, a esposa dele. E como a Sonia queria muito vir ao Brasil, no fim o Helmut Eger aqueceu. Mas por que eu digo que o Helmut Eger foi difícil trazer? Doze anos antes do Helmut Eger chegar a Blumenau para tocar no Oktoberfest, ele já foi a banda oficial da Alemanha que abriu os Jogos Olímpicos de Munique, organizado na Alemanha. Naquela época, doze anos antes, ele já era o top em termos de Alemanha. Quando ele veio a Blumenau, ele já era, assim, o top em termos de Europa. Era conhecido em toda a Europa. E o Helmut Eger, quando chegou em Blumenau, ele chegou muito desconfiado. Ele achava que ele iria tocar para gente que nunca tinha ouvido nada música alemã e ele tinha preocupação de não agradar. Quando terminou a primeira festa, ele, no último dia da festa, eu fui lá cumprimentá-lo, lá antes de ele subir no palco, e ele me disse que queria falar com ele. Ele já falava em português, ensinado pela Sonia, esposa brasileira, e ele me disse o seguinte, eu gostaria de falar com o senhor e pedir uma coisa. Eu digo, olha, o que quiseres, eu, logicamente, um pedido teu é quase que uma ordem, né? É quase que uma lei. Aí ele me disse, eu gostaria que o senhor me convidasse para eu voltar o ano que vem na Oktoberfest. Eu digo, é tudo que eu queria, porque ele foi amado pelo Blumenauense. Até o hino da nossa festa foi ele que confeccionou, foi ele que trouxe. Então, o Helmut Tegel era uma coisa, sem contar que a Pele Getzboa, a comandante era o Sieg, era uma das melhores bandas que nós tínhamos na Alemanha e nós fomos lá, fizemos uma classificação, fizemos uma seleção e nós não interessava o preço. Nós queríamos trazer aquilo que de melhor tínhamos na Alemanha para ser tocada aqui na nossa Oktoberfest. né? Então, hoje, me parece assim que até em relação às bandas, existe um cuidado, assim, um zelo muito grande para trazer bandas que não representem, assim, talvez o melhor da Alemanha, sempre demérito para aquelas que hoje estão aqui em Blumenau ou que vieram em edições passadas, mas nós tentávamos trazer o melhor para oferecer, principalmente ao Blumenauense, aquilo que ele gostaria de, eventualmente, ir buscar na Alemanha ou presenciar na Alemanha, porque o Raul Montego também tocava, ele toca, aliás, ainda hoje, na Oktoberfest do Munique, embora ele falecendo, mas a banda continua, né? O filho, né? O filho é engenheiro de som e o filho deu sequência na banda. Ele é uma das 16 bandas que tocam nos 16 pavilhões da Oktoberfest do Munique. Eu tenho tido contato com alguns músicos de algumas bandas, felizmente nós vivemos numa época de Facebook, de internet e as distâncias encurtaram, inclusive, até na língua alemã. E eu observo a vontade que esses músicos têm de vir para Blumenau, não foi só o Helmut Hegel, é a impressão que dá que o sonho de todo músico do sul da Alemanha, principalmente, é vir tocar. Por exemplo, esse ano só veio duas bandas, a Hesla e a outra, não recordo o nome agora, mas várias bandas ficaram frustradas, da vontade que eles têm de tocar no Oktoberfest de Blumenau. Me parece que a Oktober lá, a de Blumenau, também ganhou fama. A Sunil traduziu a esposa do E.L. Montego com a sensação do E.L. Montego em querer voltar para Blumenau. Sim. Ele se apresentava aqui como um grande artista. Aqueles que frequentavam o Pavilhão A, que ele selecionou para eles se apresentarem, porque o Pavilhão A era o que tinha melhor acústica. A Famosque. A Famosque. Exatamente. Era o de melhor acústica dos três pavilhões, dava menos reverberação e, por orientação dele, nós cobríamos o teto com um céu, mas de roupa, de fazenda, de preferência de pilúcia, as laterais eram cobertas com filudo ou pilúcia, exatamente por orientação dele, para evitar a reverberação. E ele não tocava no B e nem no C, porque ele fez um teste, o filho dele, aliás, engenheiro de som, fez um teste nos demais pavilhões e ele selecionou o Pavilhão A. Agora, o Blumenau, você corria para o Pavilhão A exatamente para assisti-lo e não para dançar. Era impossível adentrar ao Pavilhão A, porque ali estava lotado de pessoas que queriam ouvi-lo, queriam ouvir a música de Elmo Dego. E aqui ele se sentiu um verdadeiro artista, diferentemente da Oktoberfest que ele toca lá em Munique, ele toca no palco, todo mundo vai tomando, todo mundo vai circulando, todo mundo vai conversando e só ouve a música, mas não quase que idolatra o artista. E ele se sentiu um verdadeiro artista aqui em Blumenau, tanto é que aquela decisão dele de me pedir para eu convidá-lo para a segunda edição, para ele voltar a Blumenau por uma segunda vez, foi em função disso, porque aqui houve quase que uma realização profissional dele. Ele foi reconhecido aqui como um grande astro da música alemã e ele se sentiu muito bem aqui na cidade de Blumenau, a preocupação que ele tinha. E ele era tão famoso, eu lembro, vou contar um detalhe, eu fui nas lojas dele e um dos sócios das lojas dele, como ele tocava na Oktoberfest de Munique, ela começava no final de setembro e terminava, nos primeiros dias de outubro, o Helmut Tegu sempre chegava aqui com 5, 7 dias de atraso, mas tocava 17 dias. E a Oktoberfest começou, nós já havíamos anunciado o Helmut Tegu e o Helmut Tegu não tocou nos primeiros dias da festa. E eu fui nas lojas dele e esse senhor chegou para mim e disse, olha, acabei de te chamar de mentiroso aqui no cafezinho. Eu digo, por quê? Ele disse, então, o senhor Helmut Tegu, como é que o Helmut Tegu viria à cidade de Blumenau tocar no Oktoberfest? Ele disse, eu já desconfiava que alguém estava mentindo nisso. Dois dias depois ele foi na prefeitura, bateu na porta do gabinete e veio pedir desculpa porque ele soube que o Helmut Tegu estava em Blumenau e logicamente ele foi lá nos 10 dias restantes para o pavilhão A para assistir Helmut Tegu. Que barato. Então, fazendo uma relação, de repente, esse carinho de tocar em Blumenau seria esse reconhecimento e esse tratamento carinhoso do público de Blumenau com os músicos da Alemanha e continua acontecendo de certa forma isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque o Blumenau vai ser muito receptivo e eu acho que eles respeitam muito e não deixa de ser a Alemanha que é representada através da música, música bem autêntica. E a cultura. Inclusive aquilo que existe mais de novidade, porque as músicas que o Helmut Tegu tocava aqui em Blumenau, exatamente ele buscava aquelas músicas mais antigas que eram mais tocadas aqui na década de 60, 70, nas rádios de Blumenau. Depois houve uma proibição do governo federal de que as emissoras de rádio, as AMs, deveriam apresentar no mínimo um percentual X de música brasileira e não de músicas estrangeiras. E nós tocávamos aqui nas nossas rádios muitas músicas, principalmente alemãs. Eu lembro que Fred Kim era um cantor alemão, talvez o mais famoso cantor alemão, ele era mais tocado nas rádios de Blumenau do que o Nelson Gonçalves. E eu que trabalhei em rádio nessa época, eu sei disso perfeitamente. Todos os programas em alemão tocavam o Fred Kim, além de outros, mas o Fred Kim era o Helmut Tegu da música popular alemã. Senhor Dalma, com relação ao Helmut Tegu, eu também lembrei de uma situação agora, de música alemã e música brasileira. Teve um período que na Oktoberfest tocava-se ou começou a tocar música da Bahia, do Rio de Janeiro e o Helmut, por ser casado com uma brasileira, inseriu alguma coisa no seu repertório e houve um debate na cidade, e aí ele ficou chateado com alguma coisa. Olha, pode ser, mas eu vi uma coisa acontecer. Na Oktoberfest ele tocou uma música judia, Havana Aguila, por exemplo, que eu achei assim que ele tinha se perdido no dia. E nós aqui de origem germânica, nós aplaudimos ele de pé. Até isso se permitiu o Helmut Tegu fazer e aplaudir pelo Blumenauense. Porque quem estava lá, o pavilhão A, era lotado por Blumenauense. Esse era o destino do pavilhão A. Porque quem vinha de fora não sabia da importância, talvez, de o Helmut Tegu estar aqui com a Blumenauense. Ele teve quantas festas? Ah, na minha época, se não me engano, foram quatro edições. Ele chegou aqui na terceira, na quarta, na quinta, na quinta, na quinta... Três edições, se não me engano. Mas houve... Mas depois ele veio, posterior a isso. Foi. Mas houve um debate, assim, que eles não queriam mais que ele cantasse música brasileira, e ele insistiu em cantar. Não, ele se desentendeu. Eu vi no jornal isso. Ele se desentendeu, ficou alguns anos sem vir. Quando assumiu a Prefeitura do Blumenau, o doutor Renato Campaniana, ele voltou novamente a Blumenau, por uma ou duas vezes, se não me engano. Mas houve, assim, um estremecimento na relação Prefeitura-Helmut Tegu. Pena. Mas o que o senhor fala para encerrar? Esse registro histórico, nós tivemos a sorte de encontrar o soldado dos Reis na Rua 15. Como é que é que se chama? Vostrasse? Vostrasse. Vostrasse. A histórica Rua da Linguíça. E ele teve a gentileza de deixar esse registro no dia que vai iniciar a 33º Oktoberfest Blumenau. O senhor quer deixar algumas palavras? Eu fico muito orgulhoso de, da Oktoberfest, ter virado sinônimo de Blumenau. Nesses tempos aí eu estava no Nordeste Brasileiro e quando se falava em Blumenau, se lembrava de Oktoberfest. Se falou Oktoberfest, a gente acabava lembrando o nome de Blumenau. Então isso foi graças a uma divulgação muito intensa que nós conseguimos imprimir, não só numa atividade muito particular nossa, lotando ônibus aqui com nossas bandas alemãs, indo em todos os quadrantes do Brasil, saltando em praça pública, tocando a música e o pessoal chegava em imprensa local, vinha e queria saber de que se tratava. E alguém estava ali explicando que era a Oktoberfest, uma festa alemã em Blumenau e assim por diante. Contamos também muito com a participação da Rede Globo Televisão, o Dr. Roberto Marinho nos ajudou, chamou um dia o Guri, pela primeira vez que tivemos um contato com o Dr. Roberto Marinho, já na primeira edição da festa, ele chamou o Reinaldo Guri, que era um diretor artístico da Globo e pediu que liberasse todos os artistas que tivessem vontade de vir à cidade do Bernal participar da festa, até para chamar mais público. E os artistas globais eram frequentes, assim vinham 10, 12 pessoas da Globo, artistas, aqueles que estavam nas novelas principais da Globo, acabavam aqui na cidade de Blumenau desfilando, participando, indo para os pavilhões da ProEB e isso de certa forma fez com que o Fantástico, o Jornal Nacional, toda a Rede Globo imprimisse assim uma divulgação muito grande, além de outras emissoras de televisão que foram generosas também e imprimiram uma divulgação a nível nacional do Oktoberfest. Por quê? Muita gente em Blumenau, quando anunciávamos ao Oktoberfest que não era de origem germânica, eles perguntavam, mas o que é essa Oktoberfest? Nós aqui em Blumenau tínhamos pessoas que chegaram por aqui, o que não era de origem germânica, muita gente não sabia o que era o Oktoberfest, que virá o Brasil inteiro. Então nós conseguimos imprimir rapidamente, em 84, 85, 83, 84, 85, uma forte divulgação da marca Oktoberfest, do evento, isso fez com que hoje ainda aquela campanha de espalhar para o Brasil inteiro, o que era o Oktoberfest, ela ainda hoje tem calor junto à população brasileira e o brasileiro hoje inteiro sabe de que em Blumenau, no mês de outubro, nós fizemos uma festa aqui que é o nosso carnaval alemão. Muito obrigada por sua disponibilidade e que o senhor participe hoje e em muitas outras Oktoberfestes. Dankeschön.